A motivação de eu fazer esses dois seminários foi porque eu vi uma prova muito legal usando o ponto fixo. Uma demonstração que quando eu estava preparando o curso de Forcing para ser ministrado a primeira vez em 2021, eu procurei várias maneiras de provar o Teorema de Reflexão de Leve. Eu vou começar aqui colocando o corolário dele, aquele caso que o corolário acaba sendo mais importante que o Teorema até. Então, qual que é o corolário de Veola da 5? O corolário do Teorema de Reflexão de Leve. É, dada a lista finita... Fio, 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 Fio... De Axiomas de Zevesse. Então, existe um conjunto, né? Eu vou dizer exatamente que conjunto que é. Na verdade, a gente sai com uma classe própria de conjunto satisfazendo isso, na verdade. Então, existe um conjunto do C. Tal que C é um modelo, né? C satisfaz todos esses axiomas. O corolário diz muito mais do que isso sobre uma fórmula. E aí, no corolário, a gente simplesmente pega a conjunção, né? Com uma lista finita, a gente vai poder pegar a conjunção dessas fórmulas. E aí, a gente vai ter um conjunto, né? Que modela essa lista finita, né? E aí, corolário do corolário. Interessante, né? Esse é o momento que a gente consegue formalizar isso, né? Corolário do corolário. É aquela coisa que todo mundo sabe, mas se perguntar exatamente como você prova isso, a pessoa podia se enrolar, né? Então, se o seu guarda perguntar para você, ah, se é lógico, então me responda. Por que que ZFC não é afinitamente axiomatizável, né? Então, está aqui. ZFC não é afinitamente axiomatizável. ZFC não é afinitamente axiomatizável. ZFC não é afinitamente axiomatizável. pelo segundo teorema de incompletude a gente sabe que é impossível a gente ter um conjunto que modele ZFC porque ZFC inclui a aritmética ou a porção da aritmética que é necessária para você poder trovar a completude então, olhando aqui para o teorema de reflexão de Levy é impossível que dada porque assim, a gente falava existem dez axiomas na tela dos conjuntos o fato era nove porque é bonitinho mas a gente tem que lembrar que este e este aqui são infinitos axiomas o axioma da separação e o axioma da substituição eles são axiomas de esquema são axiomas que é um axioma para cada fórmula então, este é um axioma de esquema e este é um axioma de esquema o axioma da separação é aquele que resolve, digamos, o paradoxo de Russell que dava um conjunto A e uma fórmula FI, digamos, com variável livre X você consegue como conjunto então, é a certidão de nascimento de um subconjunto você pode ter como conjunto os X em A faz que FI de X então, o axioma de esquema de separação é um axioma para cada fórmula aqui desse tipo alguns chamam de axioma de subconjunto você pode criar subconjuntos a partir de conjuntos que já existam e o substituição é esse sensacional que se você tem uma fórmula que essencialmente fala que algo se comporta como conjunto então, digamos que para qualquer X em A existe um único Y tal que FI de XY aqui FI de XY agora é uma fórmula com variáveis livres entre X e Y pode ter mais parâmetros aí mas vamos deixar assim então, isso aqui a fórmula é funcional sobre o conjunto A então, vai existir um B que essencialmente são os Y tais que existe X em A tal que FI de XY a imagem além de um conjunto por uma função é um conjunto essencialmente é isso que está falando do jeito que eu falei não faz sentido em ZFC porque função seria domínio e contradomínio conjuntos aqui e tal aqui eu tenho simplesmente um conjunto e algo que se comporta como uma função aí eu posso jogar numa classe eu posso, por exemplo, jogar nos ordinais né, os ordinais eles são a espinha dorsal do universo né, o universo de conjuntos aqui fica um B aí talvez por isso é chamado de B, né o universo dos conjuntos então se você sabe que para todo X existe um único ordinal com uma certa propriedade mesmo os ordinais sendo uma classe, né porque se eu já sei que todo mundo cai num conjunto eu nem precisava disso aqui se eu sei que para qualquer X em A existe um Y num conjunto B tal que FI de XY existe um ônibus, né essa coisa funcional, né eu defino uma F já usando separação que é aquele de cima, né eu defino uma F que seriam os pares XY pertencentes ao cartesiano tais que vale 20XY eu defino a F fazendo separação que é o outro axioma, né tá certo? então se eu já soubesse que todo mundo cai num conjunto eu não precisaria de separação separação, essencialmente é usado por exemplo, quando você vai provar que toda boa ordem tem um único tipo de ordem você fica jogando as coisas nos ordinais e quem te diz que a chegada é um conjunto é o axioma da substituição tá? então a gente tem esses axiomas esquerdo aqui eu quis lembrar mais ou menos como é que são esses axiomas porque eu vou fazer uns comentários aqui e tal então vou deixar no quadro aí um pouquinho, né e aí uma coisa que eu sempre falo várias vezes no curso de forcing bom, tô sendo dado pela segunda vez agora, né mas já deu pra ver que é uma coisa importante, né qual que é qual a importância desse teorema de LED aí, né na verdade desse corolário que eu tô falando aí como que a gente caminha pra chegar num M que é um CTM, né pra quem estuda pelo QN, a gente já chama de CTM porque a gente vicia, né que a ideia do Contable Transitive Model modelo transitivo é numerável a gente fala que é de ZFC, mas não é, né esse que é o ponto a gente, entre nós, fala ah, pega um transitivo, um modelo transitivo é numerável de ZFC mas isso é um façom de parler, né isso é um modo de dizer porque pelo mesmo motivo já comentado do segundo teorema da inconfletude ele nunca vai ter um conjunto que seja modelo de ZFC só que o esse corolar aqui do teorema de reflexão de Levy te garante que existe um conjunto que é modelo pra qualquer lista finita de axiomas tá então quais são os ingredientes né quais são os ingredientes do forcing, digamos, né por uma questão técnica que é essencialmente você poder argumentar do lado de fora do modelo pra fazer o lema do Razielga-Sikorsky pra saber que existem filtros genéricos pra fazer o seu forcing é muito bom você partir de um transitivo enumerável tá, tem outros caminhos de fazer que não precisaria da isso, né mas como que você chega num N transitivo enumerável e do que exatamente ele é modelo digamos que você quer mostrar consistência de ZFC mais alfa onde alfa é alguma proposição matemática que você gosta muito né obviamente qualquer prova de consistência ela é relativa no sentido que você tem que assumir que ZFC é consistente o danado do segundo teorema nem completou e etc, né então numa prova relativa de consistência o que você quer é isso aqui assumindo a consistência de ZFC conseguir a consistência de ZFC mais alfa né onde esse alfa, por exemplo em que os alunos de forcing saem tendo que preparar como ponto pra qualificação, né essa disciplina você tem que saber forçar a hipótese do contínuo e tem que saber forçar a negação da hipótese do contínuo isso é o básico você pode imaginar que vai precisar saber quando você sai do curso de forcing né porque aí você estaria fazendo inclusive uma prova de independência, né a gente fala que o forcing ele é um método pra você provar a consistência mas quando você consegue provar a consistência de uma fórmula e de sua negação você mostrou que é independente né então a ideia do forcing como prova de consistência e independência por exemplo aí se você consegue provar uma coisa e a outra, né muitas vezes você prova você assim na prática, né muitas vezes a coisa que você quer ela já vale, por exemplo do modelo construtível tá você não precisaria do forcing pra provar se a gás você quiser você tem como né mas digamos então se a gás você não precisou de força pra ter a consistência no modelo construtível você tem a hipótese do contínuo tá isso aqui é mais ou menos 1930 tal, né aí demorou aí mais 33 anos em 63 o foi, né fez a consistência de não-CH e aí provou a independência da hipótese do contínuo com relação ao axioma da matemática né então o caminho do forcing ele também parte de de uma lista finita de axiomas né você pega é que depois você pode pensar que é essa por exemplo enfim né você pega uma lista finita de axiomas isso aqui digamos um subconjunto finito de ZFC ou ZF né também pode mexer com a próxima da escolha aqui mas lá ZFC a próxima da escolha fica aí e aí a gente vai chegar num m transitivo enumerável desse mesmo aí fazendo o que? a gente primeiro faz reflexão de leve a gente consegue um conjunto na verdade esse conjunto vai ser um um nível do universo já vou comentar isso de nível do universo aí então reflexão de leve te dá um conjunto que é modelo para essa lista finita de axiomas então esse é um primeiro ingrediente depois que você tem esse conjunto que é modelo dessa sua lista finita você pode fazer o famoso Lohenheim Scholem para baixo então com o Lohenheim Scholem para baixo você consegue digamos um um selinha enumerável né aí os alunos estão fazendo outro curso de combinatória vou pedir para apresentar esse seminário mas que vai acabar ficando no verão né então fazendo Lohenheim Scholem para baixo você consegue um selinha enumerável que é modelo da mesma lista finita de axiomas aí o próximo ingrediente é o famoso colapso de Mostovski fazendo o colapso de Mostovski nesse selinha enumerável você vai conseguir M transitivo e enumerável esse mesmo essa mesma lista finita de axiomas e aí o que que é o forcing o forcing é você ter um argumento aí vem não vou tratar disso aqui né mas aí com o argumento de forcing aí tem toda a construção do force então com o argumento de forcing deixa eu dar um destaque aqui nos os ingredientes daqui da coisa com o argumento de forcing você chega a uma extensão né você chega a uma extensão que é o N de G né às vezes a gente faz uma analogia para quem está começando com o forcing que é como se você fizesse uma certa extensão de um corpo você fica os racionais aí você faz a extensão Q de raiz de 2 né o raiz de 2 não está em Q mas ele vai aparecer aqui nessa extensão e mais ainda a extensão de certa forma codifica quem são os elementos a partir do anterior os racionais aqui no caso então Q de raiz de 2 você tem uma caracterização como se fossem os polinômios em raiz de 2 né então o forcing é meio recent vai ter nomes nesse N aqui e eles vão codificar de alguma forma a extensão N de G a partir de um G que em geral não vai estar em N nos casos de G esse G não vai estar em N aí N de G vai ser o modelo né da mesma lista finita de axiomas do começo e devido a sua esperteza na hora de fazer o argumento de forcing em N de G vai valer o tal do alfa que você começou no começo né então ingredientes do forcing para provar alfa consistente digamos para provar alfa consistente de onde alfa é sua asserção matemática preferida nesse contexto aqui aí vocês falam nossa senhora mas o que tem a ver com alfa é essa lista finita de axiomas e tal né bom o método de forcing é esse dado uma lista finita que você pode pensar que é arbitrária temos um método arbitrário dado uma lista finita de axiomas pela reflexão de Leib tem um conjunto que modela essa teoria por Lohenheim escolhem para baixo eu posso pegar o enumerável colapso de Moscovski N transitivo é numerável sendo transitivo e numerável eu tenho toda a teoria de forcing para fazer aí eu consigo um modelo que na extensão eu tenho os mesmos axiomas e alfa porque que isso é uma prova da consistência de alfa porque se alfa não fosse consistente se alfa não fosse consistente quer dizer que seria falso em todos os modelos então se alfa não fosse consistente valeria não alfa em todos os modelos valeria negação em todos os modelos ex-fc aí tem o outro teorema de Guedes que é crucial que é completude se vale a negação de alfa em todos os modelos ex-fc por completude ex-fc teria que provar aí não é ex-c modelo é provar para demonstração de não alfa aí você pensa nossa senhora dfc não é fritamente axiomatizado e tal não mas a lógica é finitária a lógica é finitária na hora que você fosse provar a negação de alfa você ia pegar uma certa listinha que essencialmente ninguém faz isso na vida mas é possível de fazer a minha prova de não alfa usou esse axioma esse axioma é 23 instâncias desse e 25 instâncias desse aí você soma tudo é uma lista finita de axiomas né então a sua prova diz fc na qual não alfa seria verdadeira você estaria na verdade usando uma lista finita mas poxa vida você tem um procedimento geral que pra essa lista finita você consegue um modelo no qual vale alfa então isso aqui não poderia aprovar não alfa né essa é a contradição é essa a contradição que é a ideia toda do force tá então se você é capaz num dado momento da sua vida possivelmente durante o doutorado porque nunca dá tempo de aprender isso no mestrado pelo menos no Brasil normalmente as pessoas aprendem isso no doutorado se você é capaz num dado momento da sua vida dado uma lista finita de axiomas exigir um modelo dessa lista mais um certo alfa então você está provando consistência relativa de expressões tá então a ideia desses dois seminários que essencialmente é provar isso aqui né dá uma prova bem bacana da reflexão de leve que pra dizer o que que é o teoreme pra provar não ia conseguir fazer uma vez só talvez conseguisse mas tão corrido que não ia conseguir ser legal né e aí eu vou provar usando o ponto fixo tá são umas notas né você vê que a gente tem sorte às vezes de trabalhar com gente que a gente acaba gostando do estilo exatamente meu colaborador de Barcelona ele tem umas notas lá de um curso uma das disciplinas lá da Universidade de Barcelona a prova que ele apresenta pro teorema da reflexão de leve foi usando o ponto fixo e eu achei uma prova bem legal de se fazer então vou apresentar essa prova pra vocês tá então a ideia do do seminário é essa a gente tem essa noção de reflexão né de uma teoria aqui que inclusive com essa reflexão a gente consegue enxergar porque eles EFC não é efeitamente axiomatizável e tal a gente tem aqui os infinitos axiomatizos EFC né aqui aqui então é a parte infinita deles digamos né os outros acho que mais ou menos todo mundo lembra né extensionalidade par união infinita enfim são axiomas né e é isso tá então vamos lá o que eu gostaria de falar hoje talvez eu tenha que enunciar o teorema de leve hoje pra ficar só a demonstração pro outro dia né primeiro primeiro dizer o que que é essa ideia de reflexão entre os conjuntos né o teorema de leve é um teorema de reflexão né chama reflexão de leve então deve ter algo a ver com essa ideia de reflexão reflexão você pode pensar assim né qual que é a filosofia aqui da coisa né bom digamos que algo seja válido tá eu como todo bom tristeza de conjunto eu sou meio semântico né claro que pela completude aqui ser semântico ser sintático dá o mesmo né mas aqui as coisas são bem semânticas então digamos que uma certa afirmação é válida tá digamos alfa é válida aí tem uma coisa engraçada que quando a gente está fazendo o curso de forcing aparece porque a gente tem que ficar olhando para as fórmulas com tanto cuidado né daqui a pouco eu vou fazer e vai estar todo mundo acostumado para falar que alfa é válida eu vou simplesmente escrever alfa que é uma discussão que na verdade eu poderia fazer num contexto de filosofia né quando você escreve uma proposição você está afirmando que ela é verdadeira né então é toda uma questão né então na verdade a reflexão é em cima da validade de alfa e as primeiras vezes que eu escrever eu vou escrever e ver né alfa é válido no universo digamos né o universo com as atribuições de verdade validade que você for buscar aqui dentro da sua fórmula as relações as funções não sei o que isso é verificado né validade é uma coisa que você verifica semanticamente né a ideia da reflexão é uma ideia interessante né que é assim se isso aqui é uma fórmula ela meio que não precisaria do universo todo pra ser verdade né então assim né você poderia cortar aqui um pedaço do universo e esse pedaço do universo teria a capacidade de decidir sobre a validade de alfa né então ele reflete alfa vai tô sendo bem intuitivo aqui vai ele reflete alfa nesse sentido que eu coloquei no no mesmo pra ser mandado aí pra lista de e-mail e tal né essa ideia aqui de um de um pedaço do universo refletir alfa seria meio que ele ser capaz de decidir né você teria que o universo no universo alfa é válido posso escrever aqui assim né na verdade eu vou escrever assim lá pela terceira ou quarta vez mas digamos né universo modelo alfa sem somente ser m modelo alfa né tem uma sutileza aqui que normalmente você tem variáveis livres na sua fórmula né variáveis que não estão quantificadas aí essa noção de reflexão é sempre que você olhar os parâmetros no menor né então digamos qualquer um a n em m aí fica mais legal ainda né assim se os parâmetros se o João o José a Maria e o Carlos Henrique né dados os parâmetros em m o que m sabe sobre João José e Maria parecida é exatamente aquilo que o universo sabe né então meio que sabendo onde moram José João Maria e Maria parecida né ou a reflexão de leve na verdade te dá uma classe própria de coisa desse tipo aqui tal que para os parâmetros digamos né a gente tem a coisa das variáveis aí quem substitui a gente chama de parâmetros pra tentar ser didático enfim né se os parâmetros estão em m o que m fala é exatamente o que v fala tá então essa é a reflexão de uma fórmula com variáveis livres nesse conjunto aqui olhando os parâmetros tá em geral a gente vai ter a noção né qual é o tipo de fórmula que isso aí vem de graça né porque a gente vai fazer uma prova por indução na complexidade aí é bom saber quanto que isso daí vem de graça né pra certas fórmulas você não precisa pedir muito pra isso aí acontecer aí essas fórmulas são o caso fácil do teorema digamos né então vamos pegar aqui m substrutura de n tá tô sendo bem intuitivo aqui esse n e n tanto faz se são conjuntos ou classes tá definição é a mesma aí eu vou olhar aqui pra uma fórmula né com variáveis livres nessa lista tá aí eu vou falar que fim é absoluta para n e n né se né aqui vai aparecer uma coisa que eu vou ter que explicar o que é a não é tão complicado as fórmulas elas aparecem nesse contexto aqui que a gente fala como relativizadas tá vai ter a noção de fi relativizada a m né novamente vou colocar os parâmetros no menor então sempre que eu tiver parâmetros aí no menor aí tá no menor tá no maior também né então qualquer a 1 a 2 a m a gente vai ter bom antes de colocar a notação nova e aí a notação nova eu vou explicar aqui embaixo eu acho que vocês estão mais ou menos acompanhando né a gente tem a a ilusão pra conseguir explicar tudo bem né então m né teria a satisfatibilidade aqui de fi sem somente c m teria a satisfatibilidade aqui de fi até aqui eu tô sendo simplesmente intuitivo de falar que dentro de n essa fórmula tá sendo verificada eu consigo verificar essa fórmula em m né sem somente c eu consigo verificar essa fórmula em m aí qual que é o truque que a gente em conjuntos faz na verdade a gente faz formalmente a noção de relativização tem até um exercício que eu colei depois de uma aula foi meio complicada aí com eles e tal eu falei uma coisa achando uma coisa e tava errado o que eu falei né então realmente a gente pode tá sempre pisando em ovos em lógica né então falar que m satisfaz essa fórmula na verdade é falar que o universo satisfaz a relativizada que eu vou falar o que é aqui embaixo tá então na verdade tudo que m pensa porque a gente fala assim o m pensa tal coisa m pensa que esse conjunto que eu aqui olhando do lado de fora é inumerável eu aqui olhando do lado de fora eu sei que esse conjunto é inumerável não é a reta porque a reta não é inumerável mas lá dentro ele pode achar que é né então m pensa que tal conjunto é a reta bom quando m pensa que tal conjunto é a reta na verdade o universo está pensando que a relativização é válida então tudo que m pensa o universo que contou pra ele tá interessante ter isso em mente tá e aqui também seria o universo satisfazer a relativização a n tá então dado uma fórmula v ela vai ser absoluta pra n n se as relativizações são equivalentes né sempre que os parâmetros pra você poder falar das duas ao mesmo tempo os parâmetros tem que estar no menor tá então a gente pode achar que isso é simplesmente uma abreviatura do de baixo né relativização é o seguinte né o que que são as fórmulas da tela dos conjuntos né a gente tem dois símbolos que é o pertence e o igual né a gente tem os símbolos lógicos os símbolos lógicos a gente pega só a negação e a os símbolos coletivos né a gente pega só a negação e a conjunção porque os outros a gente pode definir a partir desses e da mesma forma a gente vai considerar só o existe porque o para todo pode ser definido em termos do existe e da negação tá aí a gente tende a chamar essas aqui de atômicas né seria x igual a y x pertence a y né então digamos não fi né fi fi se eu for pensar recursivamente todas as fórmulas nascem disso aí eventualmente o contido não tá aí mas eu consigo definir o contido a partir de uma fórmula que não sei o que e tal né tem que pensar é toda a construção lógica né aí da mesma forma eu vou colocar existe x fi de x mas possivelmente aqui eu não vou fazer mas tem livros por exemplo que em vez de escrever x1 até xn já coloca a anotação um vetorzinho né existe um vetorzinho x tal que fi de x né esse vetorzinho seria aí o x1 até xn com certo n e tal né enfim não vou fazer isso não tem ciência só colocar uma flechinha aqui uma flechinha ali vou colocar existe x fi de x tudo que falar aqui vale para maiores quantidades né então o que que seria relativizar essas coisas para uma estrutura n o que seria relativizar essas coisas para uma estrutura n né n vai ter a mesma opinião sobre igualdade que x tá então x igual a y relativizado a n e x igual a y mesmo tá a gente trabalha com modelos que interpretam o pertence do mesmo jeito todo mundo todo mundo de lógica já ouviu falar que você pode pegar aritmética e pensar nisso como um modelo dos conjuntos finitos e tal aí se mudaria a noção de pertença para a visibilidade alguma coisa assim aqui os casos aqui os casos de conectivos é fácil de fazer depois indução na complexidade porque é simplesmente aqui negar o relativizado aqui fazer a conjunção dos relativizados né e o negócio é quando entra o quantificador quando entra o quantificador o que que é dizer que ele satisfaz uma fórmula existencial é que a testemunha tá lá então é uma questão de testemunhas tá certo então o quantificado do existe x fi de x é existe x em m tal que vale fi esse aqui muitas vezes eu esqueci tem os vídeos de Forbes a primeira aula de 2021 eu sempre esquecia desse né porque a ideia do quando você vai relativizar esse essa aqui já tá pronta né numa indução por complexidade né então existe x em m tal que fi m de x né essa parte de dentro aqui supostamente você teria relativizado antes já né e obviamente qualquer x em m qualquer x também né a relativização seria qualquer x em m lembrando né em force como a gente fica muito em cima da danada da fórmula a gente precisa lembrar né obviamente lembrando os alunos aqui que o pessoal que é professor é mais experiente e tal sabe né existe x por exemplo os quantificadores limitados vão ter uma importância fundamental aqui que a gente vai fazer os quantificadores limitados são coisas desse tipo existe x em a ou para todo x em a né então digamos existe x em a tal que isso aqui a gente tem que olhar para ele como existe x tal que simultaneamente x em a e fi de x tá se precisar depois relativizar possivelmente você vai ter que fazer umas passagens desse tipo aqui para para conseguir fazer as coisas né e para todo x em a fi de x isso aqui é uma abrigatura para todo x se o x está em a então vale fi de x tá então quantificadores limitados você tem essa ideia aí tá e aí qual que quais são os quais são os eslogans aqui para ficar para ficar legal a coisa né então por exemplo um desses exercícios que eu falei que a gente sofrendo nas aulas aí às vezes para resolver em casa e fazer alguma coisa né então uma observação importante né e assim veja que é aí que viriam as ideias dos axiomas né o que que é um se você pega o axioma por exemplo o axioma do vazio né então digamos né o que que seria o M ser modelo do axioma do vazio né M é o modelo do axioma do vazio tá dizendo pela definição que a gente tá dando que vale o axioma do vazio vou fazer uma palhaçada aqui que eu faço em aula para para dar uma destacada relativizado a M tá então isso aqui que deveria ser verdadeiro né agora o que é o axioma do vazio né o axioma do vazio é existe um X tal aqui para todo Y né olha essas linhas didáticas né existe um X tal aqui para todo Y Y não pertence a X Então esse é o axioma do vazio relativizado a M você tem que falar que existe um X em M tal que para todo Y em M Y som logo né qual que é para falar uma palavra bonita da filosofia assisti ontem uma mesa de umas jovens lógicas né então qual que é o importe existencial né o que é o comprimento ontológico estou bem professores estou conseguindo dar uma falar de filosofia um pouquinho né então vejam que você tem um um importe existencial porque se M é transitivo se M é transitivo eu consegui colocar o vazio dentro de M né se M é transitivo e satisfaz o axioma do vazio porque vejam se o M fosse meio bagunçado se tivesse um cara nele que para todos os outros dele não estão nele ele também não é elemento dele vai na bagunça lá que pode ser esse modelo esse cara pode fazer um papel do vazio tá se tem alguém lá que satisfaz essa fórmula esse cara podia ser o vazio desse M maluco aí né só que se M é transitivo e vale o axioma do vazio então o vazio do mundo real tá em M tá transitivo elementos de elementos são elementos né então se você tem uma estrutura transitiva que satisfaz o axioma do vazio o vazio na vida real tem que ir pra M por quê bom se M satisfaz o axioma do vazio tem esse X aí existe um X em M tá aqui pra todo Y em M Y não tá em X se o X não fosse o vazio da vida real existiria um Z em X tá aqui tô argumentando no universo não tô em M tô argumentando no universo né que o universo enxerga a relativizada né então se X é não vazio existe um Z em X só que Z em X em M e M transitivo daria pra gente Z em M aí espero que vocês concordem que deu um absurdo aqui né porque pra todo mundo de M não deveria tá lá só que esse aqui tá tá então esse é o motivo pelo qual né você tem aí um certo importe existencial num transitivo que seja modelo do vazio tá o vazio da vida real vai colar tá e aí isso que eu tava falando né um exercício que eu acabei bolando aí pra um exercício interessante que eu acabei bolando pra ter um negócio simplesinho né pra eu poder vender um certo slogan né porque qual que é o slogan o slogan é que isso de pedir que o M seja transitivo eu não tô roubando né não é uma coisa absurda de se pedir né porque né então qual que é o slogan se eu quero e aí se a gente olhar pra se a gente olhar aqui pros pros axiomas né essencialmente a maioria dos conjuntos que a gente pensa em Zermelo querendo resolver o paradoxo de Russell né meio que nasce com o axioma da extensionalidade e a própria noção de conjunto que a gente passa em fundamentos juntos alunos né conjuntos são definidos pelos seus elementos se dois conjuntos tem exatamente os mesmos elementos eles são iguais tá certo então meio que o vazio se você agora que eu penso muito nas coisas também e fico assistindo essas lives de filosofia né essencialmente a gente coloca o axioma do vazio ou da existência de alguém pra ter certeza que o universo de discurso é não vazio né porque se o universo de discurso fosse né porque qual que é a discussão né a gente quer trabalhar com uma lógica com igualdade né então isso aqui é um axioma lógico da lógica com igualdade e o problema é que se pra todo x x igual a x isso aqui implica existe x x igual a x quer dizer implica implica se o domínio de discurso for não vazio se o domínio de discurso for vazio isso aqui não precisa ser verdade né inclusive esse é o axioma que tem o quilling eu no curso de graduação eu coloco vazio pra fugir dessa discussão toda né o axioma do quilling é falar existe algum conjunto aí depois o vazio você consegue por separação se existe o x que veio daqui que é um conjunto o vazio são os elementos dele que são diferentes de si mesmo conseguiu o vazio tá então falar que existe um conjunto e depois que você dá extensionalidade falar que existe o vazio é mesmo quase que um sai do outro assim né mas o problema todo é esse né porque uma vez porque que eu tenho isso na cabeça sempre eu tava numa banca de mestrado de um aluno de São Carlos que queria brigar com o Quilney acho que o Pino era vivo ainda escorreu o risco de ter esse menino na porta dele né ele queria brigar com o Quilney que esse axioma não era pra estar na lista dele porque é um teorema da lógica aí o que que eu vou falar do menino entendeu quer dizer vou falar na hora não tinha o que falar porque você tá numa defesa você nunca parou pra pensar nisso você perde as estrelas não sabe o que falar a verdade toda é essa se o comprompxio se o comprometimento ontológico da tensão dos conjuntos é pra não ser lógica livre agora eu tô tirando onda hein porque eu vi a palestra do Henrique que falou de lógica livre lógica ficcional isso é legal isso é bacana né assim não tô em lógica livre os termos se referem a coisas que existem mas aí uma discussão prévia é se existe algo pra começar né se o universo de discurso tem lá gente que possa assumir os termos né que os termos são alguém ok mas tem alguém lá pra ser os termos essencialmente é isso né então veja que mesmo o vazio tem seus meandros aí né agora pô o vazio ou o universo de discurso é não vazio e eu tiro o vazio enfim se eu quero extensionalidade se eu quero extensionalidade que é o básico do básico do básico vou precisar ler em transitivo vou deixar um exercício para os estudantes aí vocês podem vocês podem checar aí pega suas canetas vermelhas para brincar um pouquinho né se então exercício se m é transitivo então vale extensionalidade em n tá se você fizer lá a relativização e supuser que o n é transitivo você vai poder ver extensionalidade bom esse aqui é a confirmação do problema que aí é o exercício que eu golei ó ó que bonitinho ó pega um n não transitivo tá então aqui nessa palestra é um exemplo pega um n não transitivo eu vou colocar aqui 0, 2 0, 2 e 3 tá eu supondo todo mundo sabe eu tô pensando que eu vou até umas 6 e 15 tá bom né 6 e 15 1 hora e 15 de seminário acho que tá razoável né tá quero pegar o último café lá do Tonho posso fazer uma pergunta só diga quando você fala que se o m não fosse transitivo você teria uma poderia ter uma noção de um conjunto vazio dois conjuntos vazios diferentes sim uma noção de vazio que você vê diferente sim 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 é dá a gente pode depois montar esse exercício eu tô montando o exercício pra digitar né você pode colocar dois caras que não tem nada dos outros né então eles são os vazios dessa estrutura só que ainda vai ter extensionalidade porque com extensionalidade o vazio é único né e aí problema por exemplo transitivo faz o vazio pra lá aí não vai ter outro tal né mas olha aqui ó né espero que vocês concordem que esse m não é transitivo porque o 1 é elemento desse bom é elemento desse também né o 1 é elemento e não é elemento aí né então não vale por conta disso não vale extensionalidade m por conta disso eu vou usar isso pra vou usar isso de uma maneira talvez tenha gente aí já de vocês fazendo a ponta de cabeça né mas com certeza nessa estrutura aí não vale extensionalidade por quê né o que que é o axioma da extensionalidade o axioma da extensionalidade é pra todo x e pra todo y se eles têm exatamente os mesmos elementos então eles são iguais né posso colocar só então porque a volta é um axioma lógico da igualdade então esse é o axioma da extensionalidade que é um pau e diz que dois conjuntos são iguais se eles têm os mesmos elementos bora relativizar por que que vai ser falso né o axioma da extensionalidade relativizado seria assim pra todo x em m e pra todo y em m né se pra todo t em m os elementos de m acabam sendo os mesmos os caras teriam que ser iguais né e aqui né aqui eu não preciso porque a a relativização de x igual a y é x igual a y né então relativizado aqui é a mesma coisa então se você pegar o 0 2 é quem que vai dar o problema aí o 0 2 e o 3 tá certo o 0 2 e o 3 na opinião de m eles têm exatamente os mesmos elementos né o 0 o 0 2 e o 3 se você perguntar pros t's em m eles têm os mesmos elementos tem ser o 0 e o 2 que são esses dois que estão aqui né eles estão aqui e eles estão aqui né o problema é um que não tá lá e não foi pra lá porque ele é transitivo então 0 é o 2 diferente de 3 ou seja o universo sabendo que são diferentes o m vai saber né esse é o momento que a gente vê que essa afirmação aqui é brava né no momento que eu falo que a relativização é a mesma coisa é tipo o universo sabe que é diferente ele vai contar pro m né porque você podia achar que aqui não na opinião do m vai ser igual não o m sabe que é diferente porque o universo conta pra ele né então aqui eu tenho dois caras diferentes né e se você chamar esse aqui de x e esse aqui de y esses aqui são contra-exemplos pra extensionalidade relativizada tá pensa um pouquinho né esses aqui são contra-exemplos pra pra extensionalidade relativizada tá então né pra transitivos vai extensionalidade e se não for transitivo eu posso não ter então meio que eu quero ter outros conjuntos que sejam pelo menos extensional vou pedir o m transitivo sempre tá então meio que o absoluto eles vai ser importante pra transitivos tá bom como sempre tô acabando falando menos do que eu achava que eu ia falar mas vamos lá eu tô falando mais que você oi? tá falando mais que você é eu tô falando mais e aí sobra menos tempo né eu aí o que que acontece né então quais supondo mn transitivos nessa definição aqui aí inclusive tem um caso particular importante que é quando m igual a v né quando m igual a v eu posso falar que φ é absoluta pra m né c e somente c se né que é a definição se m satisfaz φ sem somente c f cumprir a sacanagem aqui né de falar que escrever φ é dizer que ela é válida né que seria bom v satisfaz a a quantificada sem somente c satisfaz a pra valer né então supondo mn transitivos supondo mn transitivos que tipo de fórmula com certeza vai ser absoluta né simplesmente de olhar aqui a definição de relativização você tem as quantifier free digamos são as livres de quantificadores né você pode pensar que é qualquer coisa que você escreve com pertence com igualdade essas vão ser absolutas porque essencialmente a relativização é ela mesma né conectivos lógicos em cima de quantifier free bom isso aqui dá quantifier free também né aí o que acontece eu afirmo pra vocês que se a gente tiver quantificadores limitados né em cima bom a primeira vez que apareceu um quantificador limitado a primeira vez que apareceu um quantificador aqui não vai ter quantificador que é a primeira vez né então quantificadores limitados em cima de quantifier free ou em cima de outros quantificadores limitados seria o próximo passo né em cima de outros quantificadores limitados ou seja essencialmente se tudo que aparece como quantificador é limitado essas são absolutas tá talvez eu faça rapidinho a verificação disso né e assim isso aqui tu tem um nome né essas aqui são as chamadas fórmulas delta zero tá então qualquer fórmula delta zero é absoluta pra n n né bom espero que vocês concordem que quantifier free facilmente é absoluta então a dúvida é quando entra primeiro quantificador digamos né então vamos enunciar da seguinte forma né não vai ser o enunciado que eu vou colocar não vai ser o enunciado que eu vou colocar mas na prática você pode pensar que é aquela primeira vez né mas aqui é mais geral se você tem fia absoluta então fato se você tem fia absoluta né fia de x vai pode ter outras coisas mas então supõe que essa aqui é absoluta você pode achar que você está fazendo isso para a primeira vez que apareceu uma livre de quantificadores né a primeira vez que apareceu um quantificador em cima de uma livre de quantificadores então se fia fia de x é absoluta para n n então existe x fia de x é absoluta para n né aí como negação de absoluta vai ser absoluta facilmente conjunção de absoluta vai ser absoluta e aqui é quantificador limitado e tal essencialmente isso aqui tem como corolário aquilo que eu falei as delta zero são absolutas tá existe x em y né estou falando tanto do quantificador limitado estou esquecendo aqui então essa fia que digamos que é fia de x y tá tem x y variáveis livres então existe y em x tal que fia de x y né eu quero que entre um quantificador limitado né estou falando um quantificador limitado a 15 20 minutos tem que ter algum né alguma vantagem né então existe y em x fia de x y é absoluta para n tá então pensando aí numa prova por indução a complexidade essencialmente eu vou estar falando que todas as fórmulas delta zero são absolutas né então como é que isso daí é feito eu vou pegar a 1 e a 2 pode ir a x e y vai vou pegar então verificação digamos que eu peguei x e y em n né aqui n e n transitivos tá depois daquela venda filosófica aqui a gente quer trabalhar com transitivos então supondo n e n transitivos aqui eu nem usei muito a transitividade ainda nessa primeira parte meio óbvia aqui porque é só olhar aqui né mas aqui vai ser usado tá então para n e n transitivos ou para n transitivo e para v né obviamente o universo transitivo quem tá no universo tá no universo quem tá dentro dele também né então o que vai acontecer eu quero que essa aqui seja absoluta certo então eu preciso começar com n satisfazer dessa fórmula lá no final vai ter que ser o n né então n satisfaz dessa fórmula isso aqui por definição é um universo enxergar que vale a relativizada ó para não perder muito tempo agora não vou fazer a coisinha vermelha tá existe y x fi de x y m né vou relativizar mas não vou colocar em vermelho né logo isso aqui por definição de relativização então eu estou simplesmente relativizando quer dizer que v tem que satisfazer que existe um y em m tal que y tá em x e fi 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 m de x y tá isso aqui é o que o universo tem a dizer para m quando vale a relativizada né essa é uma prova meio por indução então veja que para m e n a fi é absoluta então fi m de x y é equivalente ao fi m de x y por absolutividade dessa de dentro tá então por simples absolutividade aqui aqui aparece fi m de x y por exemplo né porque o o universo sabe isso aqui que essas duas são equivalentes porque eu estou partindo de uma que eu estou supondo absoluta tá certo e aqui veja que isso aqui acontece daqui pra cá digamos existe y não primeiro eu deixo assim primeiro eu deixo assim né porque eu vou simplesmente sumir com esse aqui primeiro claro que eu vou sumir com o outro depois só que quando eu sumir com o outro vai trocar o papel de quem está em cima e quem está embaixo porque se existe um y em m satisfazendo isso obviamente que existe um y agora o x está em m e o m é transitivo então se existir um y em x esse y está em m então é aqui que usa transitividade tá certo e aí trocando o papel de quem é quem aqui eu vou ter também que o v vai pensar que existe um y em n tal que y está em x e fiei de x tá certo e isso aqui vai voltar aqui por definição né pro n só fazer aqui a forma tá então é é nesses momentos aqui que o modelo ser transitivo ajuda muito né porque a única chance pra esse y que está em x poder acontecer ele está em m porque x está em m e m é transitivo tá então falar colocar isso aqui sem nada ou colocar em m é a mesma coisa e depois eu faço o mesmo argumento pro m tá então acho que por hoje vamos ficar por aqui esse aqui vai ser o caso simples essencialmente do do teorema de reflexão de leve tá a gente começa supondo por exemplo pra fórmulas delta zero vai valer a coisa né talvez eu deva colocar aqui o enunciado né eu enunciei no começo só o corolário né qual que vai ser o teorema que eu vou provar aqui né bom primeiro veja que um dos últimos que entra aí é regularidade né os axiomas que tem alguma discussão na hora que você coloca é partes porque aumenta muito as coisas regularidade escolha né regularidade gente ele nesse tipo de contexto aqui ele aparece principalmente com uma coisa do v igual a wf que é você ter a construção do universo por aquela coisa recursiva né no qual v de zero é vazio v de alfa mais um é partes e v de alfa e o v gama é a união do v xi para xi menor que gama se esse gama aqui é limite né então o axioma da regularidade ele meio que entra como você falar que o universo é isso aí né aí o universo fica sendo a união para alfa em o a n estou unindo na classe né dos v alfa tá então o que se chama da regularidade é você falar que o universo é construído por essa coisinha bonitinha aqui tá aí é esse tipo de cara que aparece então o teorema de reflexão de leve e aí como eu vou provar usando o ponto fixo a própria prova ela vai dar isso aqui né então se você tiver fi uma fórmula com uma quantidade infinita de variáveis livres tá então vai existir uma classe própria fechada aí eu vou explicar direitinho o que vai ser essa classe própria fechada existe uma classe própria fechada tal que para todo alfa nessa classe própria tá isso aqui é uma classe própria de ordinais tá são ordinais tá é uma família de ordinais que é ilimitada no universo e é fechada porque os limites estão lá né dado um ponto de acumulação de D o cara tá em D então para qualquer alfa em D e qualquer A1 AN em V alfa para esses caras V alfa aqui a gente vai ter a reflexão V alfa satisfaz FI com parâmetros A1 AN ser somente C ser simpático vai em D satisfaz FI de A1 até AN que é o que eu falei que de vez em quando eu vou escrever simplesmente FI de A1 até AN porque é uma prática matemática quando a gente quer falar que algo vale simplesmente escrever ela né então esse aqui vai ser o teorema de reflexão de Leve que eu vou provar e aí o que vai ser essa D aqui essa D vai ser uma classe de pontos fixos aí que vai entrar o ponto fixo tá os argumentos de fechamento porque essa coisa aqui assim os meninos ao curso de combinatória vão fazer o Lohenheim Schoelen aí eles vão ver que essa coisa de ficar fechando por existencial é meio fundamental em lógica né você vai pegando testemunhas existenciais a cada passo aqui e tal aqui esse fechamento quem vai fazer é o ponto fixo tá então essa D aqui vai ser obtida via pontos fixos então vão ser os pontos fixos de uma certa função que vai ser definida bem em cima da lógica obviamente devido ao contexto tá então os pontos fixos de uma certa função vão ser exatamente os níveis do universo pro qual você vai ter a reflexão do teorema de Levin tá e aí o corolário é simplesmente pegar como fia conjunção finita da lista de axiomas que você quer trabalhar que aí nem variado livre tem axioma é fecho universal não tem variado livre tá então é isso acho que eu consegui eu precisei de um dia só pra enunciar o teorema tá a a a a a a a a Obrigada.